E aí rapaziada, de boa? Como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Davis, trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, no vídeo de hoje, resolvi estar trazendo pra vocês uma moto diferente aqui, mano É a primeira vez no nosso rolê com a XJ6 E vou estar gravando pra vocês aí, rapaziada Vou estar dando minha opinião sobre a moto, vou estar fazendo aí o motofloguinho com a moto Vamos parar aqui um pouquinho, mano, só pra filmar pra vocês Bora, rapaziada, vamos falar um pouquinho dessa moto E vamos gravar, mano, essa moto não é nossa, se Deus quiser um dia a gente vai realizar esse sonho Só peguei ela pra fazer esse vídeo pra vocês aqui, rapaziada Como prometido, né? Vou deixar aqui ligado, mano Vamos lá Galera, como eu tava falando, como prometido, eu peguei essa moto só pra gravar pra vocês Fazer um motofloguinho, mano, pra estar trazendo uma moto aqui diferente pro canal Galera, essa é uma moto, é uma XJ6 N modelo SP Ela tá totalmente aqui, nessa parte de cima, totalmente original Essa moto tá com média ali de 14.000 km, mano Mano, a moto tá zero, a moto tá muito nova, rapaziada E eu vou estar gravando pra vocês aqui o motofloguinho com ela Tá aqui com o escapamento esportivo, mano Como vocês estão vendo, o ronco dela tá muito da hora, mano Ou seja, o ronco dela tá muito bonito, né? Vou estar mostrando pra vocês aqui o ronco dela, rapaziada Mano, olha que ronco lindo, velho Esse escapamento deixa ela bem mais da hora o ronco dela do que o original Isso é minha opinião, mano Mas sem mais enrolação, bora aqui, mano Bora subir na moto, bora gravar aqui um motofloguinho com vocês E bom, galera, bora lá, mano Vamos lá, mano, marcha E bora dar um rolezinho aqui pra gente trocar uma ideia, fechou? Bora lá Bom, rapaziada, agora vamos pegar aqui uma pista, uma rodovia, mano Pra vocês sentirem E pra mim sentirem também, galera Porque como falei pra vocês, galera É a minha primeira vez, mano, com essa XJ6 Na verdade, é a primeira vez que eu vou pegar uma rodovia com a XJ6, mano Eu já cheguei a andar numa XJ6, mas Eu andei ali muito pertinho, mano Numa rua ali que não tinha como pegar muito embalo, tá ligado? E agora é a minha primeira vez aqui, pegando uma rodovia com a XJ E vamos agora ver realmente, mano, se a motinha acelera Vou estar passando ali no posto de gasolina também, mano Tá colocando ali um combustível E vamos ver se a XJ6 realmente anda, moleque Não vou correr muito, mano Porque esse capacete meu Ele tá meio folgado, mano Tá meio folgado na cabeça, tá ligado? Então eu não vou por esse motivo, eu não vou acelerar até o final Mas vocês vão sentir legal o roubo dessa moto E bora lá, mano Galera, realmente tá muito branco aqui, mano Cheio de caminhão, rapaziada Olha isso, mano Vai até atrapalhar um pouquinho e a gente dá uma aceleradinha, mano Vamos dar certo, pular aqui pro outro lado, rapaziada E vamos Dá pra passar no corredor? Será que dá, moleque? Será que dá, rapaziada? Vamos lá, mano Vai, XJ6 Rapaziada, tem muito caminhão aqui, mano Dá certo aqui que a gente vai entrar no posto logo na frente, mano Pra gente tá abastecendo Vamos aqui no cantinho aqui de boa Que a gente já vai virar ali em cima Bom, galera Realmente a moto é excelente, mano Ela não é boa, ela é excelente, mano Eu como eu falei pra vocês É um sonho de consumo Meu, mano Realmente, mano Eu sonho muito com essa moto Eu acredito que um dia Se Deus quiser A gente vai estar comprando uma moto dessa, mano E... É aquilo, rapaziada Vamos sempre correndo atrás aí dos objetivos, mano Indo pra cima aí dos objetivos pra gente conquistar Porque é aquela Quem tem fé sempre alcança, tá ligado? Sempre correndo pelo certo Trabalhando certinho Sendo honesto A gente vai seguindo nossa caminhada aí E conquistando nossos sonhos, velho Não só material, mano Mas assim... A gente tem que ser muito grato na vida, mano Por tudo que é aquilo que a gente tem, tá ligado? Vou passar aqui no posto aqui, mano Opa Tudo bom? Coloca 20 reais de gasolina pra nós, amor Fazendo um favor É? Por gentileza Ou é comum mesmo, gasolina comum Fazendo um favor Vou descer da moto aqui Bom, galera Acabamos de abastecer aqui agora Colocamos um gásinho aqui Agora, bora Dar sequência no vídeo Vou falar mais um pouquinho mais Falar um pouquinho mais sobre essa moto, mano Olha, aqui tá com um pouquinho Uma subidinha Vamos ver qual que é a arrancada dela, galera Maluco! Você é louco, papai do céu! Maluco, você é louco! Galera Essa moto não anda, essa moto lua, velho Que força, que arrancada, mano Que arrancada, velho É a minha primeira vez na rodovia com essa moto, galera Com a XJ E a gente vai procurar estar trazendo mais alguns conteúdos aí, galera De mais algumas motos aqui no canal Mano, deixa muito like aí Se você realmente gostou desse vídeo Pra gente estar motivando a gente cada vez mais Trazer um conteúdo diferente aqui, rapaziada Pra vocês no canal E bora, mano Vamo aí, olha a arrancada da XJ Olha que ronco bonito, mano Mano, realmente, velho Sem acelerar muito, mano Nossa, velho Ó, meu capacete tá até voando aqui, mano 130 por hora e sendo que a gente nem gostou, velho Mano, que moto da hora Que da hora, mano Rapaziada, essa meta aqui Se esse vídeo tiver mais ou menos aí, galera Vou chutar pouquinho, mano Pelo menos aí uns 10 likes 10 likes, mano É muito pouco, mano Galera Se você realmente gostou Deixa aí seu like Se bater 10 likes Eu vou estar trazendo aqui um Um vídeo com a CB1000, rapaziada Vou estar trazendo aqui com a A famosa mãe da Hornet, mano Vou estar trazendo um vídeo com a CB1000 pra vocês Se esse vídeo bater 10 likes, mano Beleza? Bora lá, moleque Que agora Vamo acelerar a motoca, rapaz Aquele jeito, mano 155 Mano, que top, velho Que sensação da hora, mano 4 cilindros perra demais, rapaziada Cê é louco Igual eu falei pra vocês, mano A moto ia mais, não corre mais Por causa que se não é voar até o capacete aqui, mano Você que tá comprando outro capacete Pra tá colocando a câmera, mano A GoPro Ah, mano Show, show Simplesmente fantástico, mano Fantástico, sem comentários, mano Sem comentários, galera Nossa, velho É como a galera fala mesmo Se você não tá acostumado a andar com a Com a 4 cilindros aí, diariamente, rapaziada Realmente você dá até tremendeira na mão, mano Porque é muito embarro É muita velocidade, galera Tipo Pra quem não tá acostumado, mano Ele fica meio com um efeito Meio com medo É uma adrenalina É uma sensação única, mano Só quem tem Só quem andou Mais ou menos ali Quem tem Uma XJ, tá ligado Ou uma 4 cilindros E mano, se passa 250 por hora, velho É uma adrenalina impressionante, mano É muito da hora Muito top, velho Cê é louco, mano E marcha, velho Mano, que sonho, velho Se Deus quiser, onde ainda vai ter uma dessa, velho Não sei quando, mano Mas ainda vai ter Eu acredito, mano É aquela, velho Acredita Bota a fé, mano Acredita no seu sonho, galera Coloca Deus na frente de tudo E sem dúvida O nosso sonho Não só o seu Se torna realidade, mano Vamos lá, rapaziada Vamos entregar agora aqui Uma motinha aqui, mano Já gravamos Já fizemos conteúdo pra vocês Agora bora entregar A moto aqui pro dono E dar opinião sobre ela Demorou? E aí Da hora, velho Ô, coloquei um vitão de gás pra você lá, parça Ah, nóis, pô Velho, que da hora, hein, mano Cê é louco, hein Mano, bagulho anda Ela ia andar mais Lembra que eu falei pra você que o capacete tava voando? Tá gravando Lembra que eu falei pra você que o capacete tava Tava voando, velho? Aí dei 155 só Só que ela ia mais Não, 180 tá brincando Não, vai brincando Só que daí o capacete começou meio a voar, velho Ah, eu tenho que trocar minha por causa disso Eu comprei É, eu vou comprar outro, velho Cê é louco Ah, não Ô, o Albertinho ali, mano O Albertinho é mais da hora, né Ele não voa na cabeça Nossa, da hora, velho Ele não voa Mas é isso aí, rapaziada Espero ter gostado do vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu e é nóis Fui